O que o senhor espera que seja esse julgamento? Espero que a gente possa ter um julgamento até que fim fazendo justiça no estado do Rio Grande do Norte em um caso tão grave e que a gente esperou até agora, por algumas situações que aconteceram no processo e que enfim foram resolvidos, a gente espera que a justiça seja feita. Justiça no dia de hoje significa uma condenação para que uma tragédia seja reparada minimamente no aspecto jurídico. E a expectativa é que esse julgamento seja sério, a complexidade do caso? Sim, a tendência é essa. A partir da reforma de 2008 nós temos essa possibilidade sim de fazer um julgamento rápido apesar do conteúdo trágico do processo.